Bom dia Piazara, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos continuar a nossa incrível jornada aí Como eu falei, estou trabalhando um pouco mais, quero ver quanto que dá fazendo a média de umas 8 horas por dia Então, pra fechar, tinha feito até quarta Na quinta-feira eu não trabalhei, fiquei offline um dia todo Na sexta eu trabalhei umas 8 horas, deu R$195 No sábado eu trabalhei umas 5 horas e pouco, deu R$139 E no domingo eu trabalhei 7 horas e 10 e deram R$205 Beleza? Então, a nossa semana, trabalhando, não trabalhei, cheguei a trabalhar 8 horas todos os dias Fechou em R$926 A sexta, sábado e domingo foi legal, teve um movimento legal, eu gostei dos valores Então, fechamos a primeira semana com R$926 Essa semana aí, vamos tentar ir melhor Talvez na terça eu não trabalhe, que terça foi bem fraco semana passada Mas vamos aí Beleza? Então fechamos a semana com R$926,07 Então, tá gostando dos vídeos? Deixa o gostei Não tá gostando? Deixa o não gostei Tem algum comentário pra eu fazer? Deixa aí embaixo nos comentários Se quiser falar comigo, tem meu WhatsApp Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser motorista Pop? Segundo link Beleza, pesada? De resto, tudo de bom para vocês Espero que todos estejam bem, bonitos e saudáveis Valeu, tchau, tchau